Então, só tem essa cama de casal pra gente dormir? É. Ai, meu Deus do céu! Ai, de novo! Não, tava ótima essa olhadinha dela. Meu, eu gostei também, mas... É que você ficou parada meia hora, assim, eu comecei a rir, eu tive que disfarçar. Então, só tem essa cama de casal pra gente dormir? É. Meu Deus do céu! Então, só tem essa cama de casal pra gente dormir? É. Desculpa! É que eu tô levando isso muito pro outro sentido, eu tenho que pra você entrar. O que eu ia falar, sério? Não, eu consigo, mas... Não, eu gostei de você, sim. Então, só tem essa cama de casal pra gente dormir? Que ririnho! Tá, mãe, tá bom! Vai tomar essa cama, sério, tá foda! É, mas eu tenho uma palavra, sim.